Alia de Castelo Branco, balanço de fases desta prova? Só posso ter um balanço positivo, ou seja, não correu-nos bem, portanto, acho que fomos com uma mistura de pneus macia, talvez se tivéssemos levado os mais rígidos fosse um bocadinho melhor, mas isso é agora que nós dizemos, portanto, a confiança no carro também em Alcatra ainda não era a melhor e então optamos pelos 20. Por acaso foi, também tivemos um bocadinho de azar porque começou a chover e nós estávamos melhor que os adversários, mas de resto tudo ok, temos estado a andar melhorzinho, com mais confiança e agora há que andar mais. Fizeste muitos quilómetros no Rally de Portugal, já tinhas feito quilómetros com este carro no asfalto, mas é nem com este tipo de competição e com a rapidez que tem este rally e o ritmo é um bocadinho mais complicado, mas começaste a entrar um bocado melhor no ritmo. É verdade, este rally torna-se um bocadinho perigoso, ou seja, tem zonas muito rápidas em que, pronto, para mim realmente isso faz um bocado de confusão. Gosto mais das zonas mais trabalhosas, vá com mais curvas, mais sinuosas, mas pronto, mas é um rally muito bonito, é um rally muito perreo, só que realmente tem essa desvantagem para mim que, pronto, aí tem que ser mais confiança no carro. Em relação ao Rally de Portugal, ajudou-me imenso, ajudou-me imenso porque, pronto, andamos com o carro muito solto em terra e aqui, além de ser Alcatron, mas traz-nos essa sensibilidade do carro ir a escorregar e a gente já não nos assustarmos, mas sim, realmente o Rally de Portugal foi uma coisa muito boa, ou seja, fazermos o rally todo, àquele ritmo, que não foi um ritmo baixo, ou seja, andamos sempre mais ou menos em grande, acabamos por furar duas vezes, portanto, mas acabou por nos trazer muitas mais valias para hoje. É uma aventura, aquele rally de Portugal e um segundo lugar fica-te na história. Foi espetacular, foi, por acaso, foi, pá, foi muito bom, ou seja, nós, pronto, ímos para o Rally de Portugal com, realmente, com a ideia de fazer o rally todo e já sabemos que no Rally de Portugal há sempre estas incertezas do resultado, pá, e quando acabamos por nos ver em terceira, acabamos de pensar que já era um resultado bom, pronto, quando realmente o Bruno teve aquele azar, não é, e acabamos por passar para a segunda, pá, foi excelente, ou seja, acho que vai ser uma prova que vai ficar para sempre. Ok, boa sorte para amanhã. Muito obrigado. Obrigado.